Fala gurizada! No vídeo de hoje vou apresentar para vocês a resolução de um problema no Windows 10. Mais um erro do nosso querido Windows 10. Nesse cliente aqui, a gente digita qualquer coisa aqui na barra de pesquisa e não funciona. O cursor está ali embaixo, está piscando ali, mas nada funciona. Nem ali e nem aqui para escolher uma rede Wi-Fi nova. Vamos ver aqui, na rede nova, só Jesus salva e vamos digitar aqui. Nada. E o cursor está piscando lá. Clico aqui e nada. Então a gente vai fazer, eu preparei aqui para vocês, depois eu vou botar na descrição aqui alguns comandos, tá? Esse primeiro comando aqui a gente vai digitar no PowerShell ou Windows mais R, tá? Para ir no PowerShell, vocês podem ir aqui no iniciar. Vamos focar essa câmera. Vocês podem vir aqui no iniciar, botão direito, aqui, Windows PowerShell, tá? Ou vocês apertam Windows mais X, tá? A tecla do Windows é essa tecla aqui, com o logo da Microsoft. Segura o Windows e aperta X. Vai abrir o PowerShell, tá? Aí quando abrir o PowerShell, aí vocês vão digitar aqui, aquele mesmo comando ali, eu vou deixar na descrição, tá? Só vou dar uma pausa aqui para eu poder digitar, eu preciso das duas mãos. Então está aqui o comando. Depois que vocês derem esse comando, vocês apertam Enter, tá? Aí ele vai dar um erro ali, é só desconsiderar, e a gente põe a tecla para cima, tá? Tecla para cima, que ele vai carregar o mesmo comando, a gente só vai mudar um código aqui, ó. É, a gente só vai mudar a DLL, tá? MSCTF.DLL. E Enter de novo, tá? Ó, esse aqui ele teve êxito. Vamos revisar aquele de antes, tá? Ó, MSIMTF.DLL, deixa eu revisar o código. Então, gurizada, realmente ele está dando erro no primeiro comando, a linha está certa. MSIMTF.DLL, tá correto. Mas ele está dando erro. Vamos revisar isso depois, tá? De repente, entrando como administrador aqui no PowerShell, aí pode, pode dar certo. Vou entrar depois como administrador, para que eu tenha uma, para que eu tenha uma permissão maior aqui. Aqui, ó, PowerShell, essa cortina. PowerShell ADM. Vou entrar como administrador, tá? A cortina está me atrapalhando. Ó, então eu vou carregar o mesmo comando. Agora deu, ó. Então, vamos entrar como administrador, tá? Então, vocês entram ali como administrador. Então, aqui deu. Deixa eu carregar o outro comando. Tá? Ok. Feito, tá? Consegui dar os dois comandos. Agora eu vou fechar aqui. E eu vou ir no executar. Então, é botão direito. Executar. Ou. Ou. Windows mais R, tá? Windows mais a letra R, tá? Ó, eu vou colocar na descrição depois, tá? E aí eu vou digitar esse endereço aqui, tá? Então, vou digitar lá. Deixa eu focar aqui. Então, C, dois pontos. Deixa eu pegar aqui a barra. C, dois pontos. Barra. Windows. Com a mão é mais complicado. Ó. C, dois pontos. Barra. Windows. Ah, botei a barra errada aí. C, dois pontos. Barra. Barra. System. 32. Barra. C, dois pontos. Barra. E, x, e. Tá? Esse aqui é o comando. C, dois pontos. Barra. Windows. Barra. System.32. Barra. C, tf. Moon. Ponto. Ex. Z. Então, aperto. Enter. E tá feita a birosca, tá? Agora, vamos reiniciar. Para que o primeiro comando seja efetivo. Vou botar aqui para reiniciar e eu já volto com vocês. Então, gurizada, tem mais um comandinho que a gente tem para fazer aqui, tá? Porque realmente aqui não tinha funcionado e eu preparei mais um comando aqui, tá? O que que eu vou fazer? Dando o comando ctf.moon, ele voltou a funcionar. Mas aí, quando eu reiniciei o computador, ele parou de funcionar. E aí, toda vez eu tenho que dar esse comando. Para mim, não tem que ficar dando toda vez esse comando aqui. Porque esse arquivo aqui, que dá um bug no Windows, tá? Provavelmente, pode ser que na próxima atualização que tenha do Windows 10, resolva esse erro, tá? Mas enquanto não resolver, a gente vai ter que ativar isso aqui, sempre que ligar o computador. Para não ter que fazer isso toda vez, vou colocar no processo de inicialização automático, tá? Então, vou pegar e vou entrar no iniciar, tá? Então, vou vir aqui, ó. Mesma coisa, tá? A gente vai vir aqui, Windows mais R, ou no executar, tá? Então, vou vir aqui, ó. Deixa eu focar a câmera. Botão direito, executar, ou Windows R, tá? E aí, vocês vão digitar aqui, Shell, dois pontos, Startup. Tudo junto, tá? Tudo junto, tudo com letra minúscula. Ok. Aí, ele vai abrir aqui, essa tela aqui. E a gente vai colar um atalho do ctf.moon. O ctf.moon, ele tá nesse endereço aqui, ó. C, dois pontos, barra Windows, barra System32, barra ctf.moon. Então, a gente vai no C, aqui do lado esquerdo, ó. A gente vai no disco local C. Aí, a gente vai procurar a pastinha Windows. E a pastinha System32. Vamos procurar aqui a pastinha System32. Tá por ordem alfabética, tá? Então, ó, aqui tá a pastinha System32. A gente clica duas vezes. E agora, a gente vai também, por ordem alfabética, a gente vai pegar o arquivo ctf.moon. É um arquivo que tá solto, tá? Então, ele também tá por ordem alfabética. E a gente vai procurar ele aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui tá o cara. Ctf.moon, tá? Então, a gente vai clicar com o botão da direita em cima dele. Primeiro seleciona, né? Dá um clique com a esquerda pra ele ficar azulzinho. Botão da direita em cima dele. Aí, a gente vai botar aqui, ó. Copiar, tá? Copiar. Agora, vocês vão voltar aqui. Volta, volta, volta. Tá? Voltou três vezes. Até chegar aqui na pasta onde diz aqui inicializar. Que a gente abriu antes, no início. Aí, vocês vão clicar aqui. Com o botão da direita. Na parte branca. E vocês vão botar colar atalho. Vocês não vão botar colar. Vocês vão botar colar atalho. Tá? Quando vocês botarem colar atalho, ele vai vir pra cá, o ctf.moon. Vai ficar assim. Tá? Aí, vocês podem fechar. E reiniciar o computador. Vamos lá. Vamos reiniciar aqui. Reiniciando. Agora, eu vou dar uma pausa aqui. E quando voltar aqui, eu mostro pra vocês. Vão ver se deu certo, tá? Então, eu vou botar todos esses comandos aqui na descrição, tá? Primeiro, a gente vai no PowerShell. Que é com o botão da direita. Ali no iniciar. E vai em PowerShell Admin. Tá? A gente tem que ir como Admin. Ou Windows Mais X. A gente vai digitar esses dois comandos. Digita o primeiro. E aperta Enter. Deixa eu focar aqui. Digita o primeiro comando e aperta Enter. Digita o segundo comando e aperta Enter. Ou como vai estar aí na descrição, vocês só copiam e colam, tá? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão fechar o PowerShell. E vão vir no Executar. Botão direito ali. Executar. Ou vocês vão... Colocar... Botão direito e executar. Ou vocês vão digitar... Teclar ali, Windows Mais R. Aí vocês vão ver que se vocês digitarem esse comando ali no Executar e der Enter, ele vai funcionar, tá? Então vocês só copiam esse comando. Mas que tá na descrição, mas vocês vão digitar ali no Executar, o Shell 2.Startup. Tudo junto. Aqui tá com um espacinho, mas vocês vão digitar junto. Quando abrir a tela do Startup, vocês vão nesse interesse. C, Windows, System 32, CTF Moon. Botão direito, Copiar. Aí vocês voltam três vezes na flechinha que tem lá à esquerda, como mostrei no vídeo. Voltou, voltou, voltou. Ai, tremei a mão aqui, perdão. Voltou, voltou, voltou. Aí vocês vão untar onde o endereço vai dizer lá em cima, Inicializar. E vocês vão colar o atalho desse cara aqui. Quando vocês colarem o atalho, aí ele vai começar a funcionar. Aí vocês reiniciam, quer dizer, né? Reiniciam e ele vai voltar a funcionar. Agora eu só vou botar a senha aqui do computador pra ele inicializar aqui. E já mostro pra vocês se deu certo. Olha, gurizada, ó. Ligou o computador. Vamos testar junto aqui. Cadê o mouse? Aqui a barra de pesquisa. Vamos ver aqui se deu certo. Ó, deu certo. Tá? Não é fake. Não sou de mentir. Deu certo aqui, tá? Agora deixa eu ver aqui se resolveu no Wi-Fi. Deixa eu ver aqui se resolveu no Wi-Fi. Vamos ver aqui. Ó, resolveu. Ó, resolveu aqui no Wi-Fi também, tá? Vamos ver aqui na pesquisa dos documentos, que também não funcionava. Vamos ver aqui, ó. Ó, tá funcionando, tá? Então tá tudo certinho, tá funcionando, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se deu certo aí com vocês, deixem o joinha. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Obrigadão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês.